Olá, galera plural do melhor jornal do planeta, que é o Jornal Plural. As pessoas sempre me perguntam, o consumidor tem sempre razão? E olha, nesses trinta e tantos anos aí, em que eu trabalho com o consumidor na operação, que eu sou uma pessoa de operação, eu posso até assegurar com certeza absoluta que não, nem sempre o consumidor tem razão. Na maioria das vezes tem, mas em algumas situações não tem, né? Por isso que é importante a gente buscar informações sobre os nossos direitos. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Procon, não existia internet. A busca por boas informações, informações de qualidade, era muito mais difícil. Você tinha que buscar livros, tinha que, enfim. Hoje você tem com alguma facilidade informações de qualidade na tua frente, no seu celular, no seu computador, né? Então, acho que é importante a gente fazer isso. Claro, de novo, na maioria das situações, os consumidores que nos procuram, eles têm razão. É diferente dizer que um consumidor não tem razão, do que dizer um consumidor está de má fé. Às vezes as pessoas não têm razão, mas elas não estão de má fé. Elas acreditam que têm, elas não têm informação, elas buscam saber qual é o seu direito, como é que pode proceder em relação a um determinado termo, né? Mas é isso, a informação é importante, por isso que ler os jornais, como o plural, é importante. Assistir esses vídeos aqui é super importante, porque a gente tenta trazer informações de qualidade, que dizem respeito aos direitos dos consumidores de uma forma fácil, acessível, porque é isso que nós precisamos. Fique esperto. Tchau. 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 Tchau.